Reuni as joleiradas O Douglas e Alcorreu Que levantava a poeira E a Meri Teresinha Rezava para o Teixeira O Vieirinha no escuro Correu atrás do Vieira E a Adelaide com medo Subiu num pé de Moreira Liu e Léo gritou Me fale rainha do Paraná Perdeu o rumo da casa O nono e a naná Botaram uma cachorrada No charanga e no chará Quebraram o relógio Que véio do flor da serra E quem era? Se quiser cá nessa briga Estava com o bracinha A Inhara só falava Meu Deus, cadê o cascatinha? É do ranjo, apanhou tanto Que assustou todas as vizinhas Saiu correndo, gritando Abre a porta a Mariazinha Pedro Bentes é da estrada Segurava o celinho Barnabé aproveitou Deu um soco no jacozinho O jacoz ficou em pesado Falou, me solta, meirinho Vou bater na margarida Doceão, carreira e partinho Certa, pera e escotório Descendi ao lampião Léo, canhote e Robertinho Querendo ser valentão As de ouro, espadilha Veio com o rei do facão Salma, canhote e salo Corre, lagueiro, ladrão Foi o Tônico e Tinho O com o moreno e moreninho Fizou na pombinha branca Doce, barginho e neutinho O lor e selor e pau Com brazão e brazãozinho Quebra a caiola de ouro Do canário e passarinho O campanha e coiabano Ficava com a cara feia Abel e Caim falou Meu sangue ferveu na veia O caçula e marinheiro Subiu em cima da ceia Desfortuna, com licença Levou o dono pra cadeia Desfortuna, com licença Vamos lá.